Olá gente, mais uma receita, mais um pedido que eu tô atendendo, tá? Tô colocando aqui um litro de óleo de água fria, tá? Vou colocar um quilo de soda, minha soda é em escamas, R$99. R$99. Não vou falar a marca dela, porque eu não vou fazer propaganda gratuita. Só vou falar pra vocês que eu compro a gramella. Então vamos ver aqui um pouquinho, que ela resolve rápido. Não vou deixar ela totalmente parada, não. Tenho recebido muitos pedidos. Eu faço, tenho feito sabão com um litro de óleo, dois litros de óleo. Eu tenho recebido pedidos pra fazer com cinco, com seis, porque as pessoas querem vender. Então se vocês por acaso virem receitas, vocês que me acompanham desde o início do canal, e sejam repetidas, é porque eu tô pedindo, eu tô atendendo pedidos, tá? Das pessoas, porque elas querem. Tem pessoas que não tem segurança pra poder fazer sozinha, ou preferem que a gente mostre, tá? Ó, nossa soda já dissolveu. Já dissolveu. Como eu disse, ela é super rápido pra dissolver, tá? E agora, gente, eu vou colocar 500 ml, 500 ml, do nosso vinagre de álcool, tá? Vou medir aqui. Por que que você não mediu antes, Andréia? Porque algumas pessoas falam assim, Andréia, eu não vi você colocando. Andréia, eu não vi você pegando. Andréia, eu não vi você colocando sal. Eu não vi você colocando açúcar. Aí, então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais demorado por conta disso. Um pouquinho só. Pode ser que suba agora. Deu uma certa redução. Então, ó, 500 ml, tá, gente? Direitinho. Ó, nossa soda já tá dissolvida. Vinagre de álcool, tá, gente? Não é de maçã. Não é de maçã. Ó, a água já foi modificando. Como é que você fez essa medida, Andréia? Eu, como eu vou fazer com 5 litros de óleo, eu botei 100 ml pra cada litro, tá? Então, agora nós vamos colocar o óleo. Tudo frio, tá, gente? Aqui eu tenho 3 litros de óleo. E aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 2. O nosso sabão super rápido. Agora é só a gente mexer aqui. Pra ficar homogêneo. Tudo misturado, tudo junto misturado. Ah, mas não vai ficar com aquela aguinha por baixo, Andréia? Nós vamos ver, gente. É um teste. Eu tô atendendo a pedidos. Eu já fiz com vinagre, mas fiz com sal e outros ingredientes. Aqui, agora, eu vou fazer só com sal. Só com vinagre, sem o sal. E sem os outros ingredientes, tá? Como me foi pedido. Me pedido também pra fazer uma quantidade maior do sabão de bicarbonato que eu fiz e do sabão de sal e açúcar. Se possível, fazer 7 litros. Eu não sei se vai ser possível. Se eu tivesse a quantidade toda de óleo, eu agora virei um posto de troca, gente. As pessoas me trazem a garrafa pet, me trazem o óleo e eu faço a doação do sabão líquido, do detergente, do sabão em barra, entendeu? Porque o local onde eu moro, eu já mostrei a vocês, que é um local de pessoas humildes que necessitam e eu também necessito. Então, é um ajudando o outro, né? Eu preciso do óleo, eu preciso da garrafa pet. Não tem como sair por aí recolhendo. E só as garrafas que os vizinhos mandam não é o suficiente. Por quê? Porque eu faço a doação. Eu tô vendendo na loja e ainda faço a doação. Eu tô falando, gente, mas eu tô mexendo, tá? Eu tô preferindo não bater com batedeira. Porque tem gente que fica falando que não tem batedeira. André, não tem batedeira. Por isso que o meu não sai igual o seu. Então, e não pode mexer pros dois lados, gente. Isso aí é superstição, tá? Se você não conseguir bater girando, ó, se você fizer isso aqui, deixa eu rapidinho aqui tirar que pincou em mim. É só você mexer pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vocês viram que o processo aqui, ó, foi super rápido. Não tem nem cinco minutos que a gente começou a fazer esse sabão. Sabão. E ele já tá no ponto. A gente já pode tá colocando. porque eu gosto de mexer bem pra que todos os componentes que eu coloquei aqui se misturem. E o segredo de um bom sabão é a mistura dele. Né? Pra que ele não se separe. Ah, meu sabão se separou, Andréia. É porque a gente pensa assim, ah, já tá, já tá tipo creme de leite, não vou mexer mais não. Né? Aqui, ó, doce de leite. Não, você tem que mexer. Dá um tempinho, uns dez, cinco minutos só mexendo. Se não tiver força pra mexer rápido, ó, faz assim, ó. Nesse ritmo. Né? Só não deixa ficar muito grosso porque aí não fica um sabão bonito. Não fica aquele todo talhado, todo sempre tendo um paninho, gente. Porque quando pinga assim eu tirei a luva. Parece até que eu tô sentindo o sabão. porque eu tiro a luva e eu aí coisas de Andréia. Enquanto isso, gente, eu vou deixar uma sementinha pra vocês. Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. e cada um dos teus juízos dura para sempre. É a palavra do Senhor. Ela dura para sempre. Então, isso significa que você tem promessa. Se ela dura para sempre, você tem promessa de coisas boas na sua vida. Você que tá pensando que o Senhor não te escuta, não ouve o teu choro. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se desespere, não se entregue, não aceite esse convite pra você e pras drogas, pra bebida, pra nada disso, porque Jesus tem o melhor pra você. Espera só mais um pouquinho. Tem uma música que fala Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. A bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Eu nem sei se é essa correta a letra, mas se não for, essa música agora saiu aqui dos meus lábios e que sirva pra abençoar a tua vida. A bênção pode estar demorando, mas espera mais um pouquinho porque os vídeos do senhor estão para sempre. Então, gente, eu já vou colocar já o sabão na forma, tá? Eu tenho uma forma grande aqui e tenho uma outra pequena. Vamos ver se a gente vai precisar usar as duas, tá certo? Vou afastar aqui. Eu sempre faço uma baguncinha santa, né? Ó, assim, esse que é o ponto. Quando a gente para de colocar aqui o sabão, fica uma beleza. que benção que fica, glória. Vou colocar até numa outra forminha pequenininha. Tem uma forminha ali pequenininha. Acho que vai estar bem lento. Eu vou colocar essa aqui, se eu estou nesse é só um pouquinho, tira aqui, tá? Eu tenho mais sabão para fazer ainda. Glória a Deus! Aproveitar os dias que eu estou em casa para poder... A gente que é dona de casa, que trabalha, que vende, que sai. Não é mole, não. Então, vamos ver se vai caber tudo aqui? Se não couber, a gente bota num copinho plástico, né? aqui embaixo já está endurecendo. Deixa eu só mexer um pouquinho, tá? Como eu disse, já vai logo endurecendo. Tem sabão, gente, que eu coloco em menos de duas horas já está no ponto. Mas tem sabão que leva 30 dias. Imagine eu com o jeito que sou ansiosa, como é que fica? Com esse sabão que leva 30 dias. só a misericórdia de Deus, meu Deus. Então, vamos colocar aqui para a gente não perder. Viu? Ainda vai dar para colocar no copinho ainda, descartável. Aquela forma ali é um pouco maior. tem que comprar mais formas. No dia que eu tiver tempo eu já faço as receitas logo todas. Deixa eu empurrando para lá um pouquinho, gente. Não vou botar no copinho não, tá, gente? Porque senão eu vou ter que sugar esse aqui daqui a pouco com canudinho. desculpa a falta de educação, gente, aí eu vou fazer um potão. aqui, ó. E esse meu pote aqui ele está rachado, eu colei ele. Ficou bem na boca. Vocês desculpem, isso é falta de educação, eu sei. Mas para a gente não ter que usar o vasilhando, tá, gente? Então assim que ele secar, esse aqui é o sabão de vinagre. Ou melhor, deixa eu me corrigir, sabão com vinagre. Porque eu coloquei sabão só com bicarbonato, aí a moça disse que eu estava enganando ela. Eu não estou enganando, gente, porque todos nós sabemos que a base do sabão é óleo, água e a soda cáustica. Então eu acrescentei o bicarbonato. Então eu falei sabão de sólido e bicarbonato, porque a base nós já sabíamos, tá? Então eu agora estou procurando me corrigir, vou procurar usar o português correto. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês, quero dizer que eu amo vocês e não é de hipocrisia, não, não é da boca para fora, não. é porque vocês me ajudam mesmo, vocês me abençoam. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui fazendo receitas, tá? Beijos. Até o resultado. Olá, gente. Estamos aqui agora com o resultado do sabão com vinagre, tá? Especificar com vinagre, não vou falar de vinagre, porque da última vez a moça disse que eu estava enganando ela, que eu falei que era sabão de bicarbonato e eu tinha colocado só da água e óleo, que é a base do sabão, né? Então, gente, todos esses sabões agora que eu mostrei a vocês, bem rígido, eu estou fazendo pelo posto de troca, né? Eu falei com vocês agora que eu aqui estou com um posto de troca, as pessoas me disseram que preferem com a barra mais rígida, tá? Então, eu cortei umas maiores, vocês devem estar vendo aqui, ó, umas maiores e cortei essa aqui, essa daqui, que pra mim, na base, assim, dá 200 gramas porque ele está bem pesado, tá? Bem pesado mesmo. E ele não coloquei, eu fiz só com 5 litros, por quê? Porque o vinagre costuma não ficar tão, tão rígido, então forma aquela água no fundo, então eu fiquei com certa preocupação de fazer ele com mais óleo, tá? Mas eu também fiz ele pra mostrar a vocês uma coisa, é a questão da higiene que a gente tem que ter com as formas, por quê? Você tem que esterilizar, você tem que lavar a sua forma antes de colocar o sabão, muitas pessoas estão reclamando, André, eu segui a sua receita perfeitamente, mas quando eu coloco, coloquei na bandeja, ele se separou. É por causa disso, gente, porque nós temos que lavar e esterilizar, e esterilizar. Deu pra entender? Então, se fosse na massagem, né, como eu fazia, seria a anticepsia ou a sepsia do local onde vai ser colocado, porque influencia e muito o vasilhame se ele não estiver de forma adequada. esse aqui, você tem que lavar ele, tá? Deixa ele secar e depois você coloca o álcool 70, de 5 a 10 minutos, você deixa, sacode ali, depois você tira, bota com a boca pra baixo, deixa secar. É assim que eu esterilizo pra que meu sabão não estrague. Eu já perdi muito sabão assim até que eu estudasse e aprendesse, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse aqui eu não esterilizei, tá? Eu só passei uma aguinha. Olha aqui, ele ainda não secou, ó, e eu não posso retirar ele ainda. E foi feito no mesmo dia e na mesma hora. Tá vendo aqui, ó, ele tá mole, 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 vai ficar bom? Vai, vai demorar um pouco mais, entendeu? Mas ele ontem, ele tava mole, 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 mole. Por quê? Porque eu não esterilizei como eu fiz com esse aqui. Eu só simplesmente passei uma água nele pra poder explicar isso a vocês, entendeu? Pra que vocês não percam o sabão, que tem muita reclamação. André, eu acompanhei a receita direitinho, eu gastei isso, gastei aquilo, mas quando eu coloquei na forma, estragou. Isso, gente, eu tô me referindo a caixa de leite, a plástico que você vai botar no papelão, porque o plástico, você, geralmente, a gente chega do mercado, corta no meio, bota ali, de preferência, o açougueiro lá no mercado, não vai gostar muito. Você, ó, deixa eu me dar uns saquinhos, assim que eu faço, tira aquele saco lá, que lá já tá esterilizado, eu pego aquele saquinho de mercado e abro, porque eu sei que está esterilizado. Mas quando você for colocar em qualquer vasilhame, antes de usar, você lava e depois esteriliza com álcool 70 ou álcool de cereais, tá? Pra que ele não fique assim, tá vendo? Esse aqui não tá pronto, esse já tá até rachando, porque eu fiquei esperando, ele vai até rachando, tá? Então nós vamos virar ele aqui agora, esse aqui também é pra eu poder fazer a doação, né? E também vou acrescentar ele no sabão em pó que eu quero que me foi feita a encomenda. Desculpe, gente, que eu tô falando um pouquinho, porque eu quero que os nossos vídeos sejam explicativos. olha aí como é que ele ficou. Que eu disse pra vocês que o de vinagre fica um pouquinho de água por baixo. Lembra, né? Que eu falei com vocês. Então aqui, ó, aquele paninho que a gente usou no anil. ó como é que ele fica. Se deixar muitos dias pra cortar, eu deixei. Porque eu queria acompanhar esse aqui e mostrar a vocês. Deixa eu só separar as barras aqui, tá? Aqui, ó. Sabão de vinagre. Com vinagre. Desculpa, tem que me corrigir. Com vinagre. Não dê vinagre. Tá? Barras enormes. Aqui eu vou acertar. Vocês sabem que eu acerto, né? Passo assim, ó. Olha, gente, que beleza pra fazer sabão em pó. É isso que eu gosto. Ih, maravilha. Então, gente, tá aqui o resultado do nosso sabão com vinagre. Tá? Nossas barrinhas bonitas. Não podemos deixar muito tempo na forma. Porque senão vai se quebrar totalmente. Tá? Tem que ser retirada e deixar fazer, terminar de fazer a secagem dela fora. Como eu fiz com sabão de álcool. Tá vendo? Porque senão racha, ó. Esse aqui rachou naturalmente. Se eu não cortasse, entendeu? Iria acontecer uma catástrofe. Ele iria rachar totalmente. Tá? Então, o nosso sabão ficou ótimo. E sabemos que o vinagre é um fungicida, bactericida, branqueador. Serve pra limpeza total. Tá? Então, aqui está o nosso sabão feito com vinagre. só vinagre. A base do sabão e vinagre. Ficou aquela aguinha, como eu falei com vocês, que fica no finalzinho. Tá? Ficou. Agora, a gente deixa terminar secar. Ajeita ele direitinho. Passa o plástico filme pra que ele possa ser doado, vendido, tá? Direitinho. Espero que vocês tenham gostado, gente, o sabão divinado. Certo? Tá aí. Faz espuma. Vocês querem ver a espuma dele? ó, tá aqui, bem grande, ó. Tá? Um beijo enorme pra vocês, gente. Muito obrigada por tudo. Tá? Tchau. Tchau.